Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Tenho certeza que a luta aqui no parlamento, junto com a luta nas ruas, vai nos fazer chegar ao objetivo de que esse governo caia, de que Bolsonaro saia da cadeira onde ele está, porque ele é a encarnação da crise. O que nós queremos é fora Bolsonaro. ...unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos. Fora Bolsonaro! Nós poderíamos ter pelo menos 200 mil mortos a menos no país se tivéssemos vacina, distanciamento, uso de máscara. E o que nós temos é um inconsequente e irresponsável estimulando mortes, tirando máscara de bebezinho em manifestação. 200 mil mortos é o equivalente ao que mataram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Parlamentares, cidadãos, de centro, de esquerda e de direita, estamos todos unidos. O que o país não suporta mais ver o presidente da República cometer reiteradamente crimes e o Congresso Nacional vão ter que fazer o delicado, que é aplicar a Constituição e afastar o presidente da República.